Eu comprei 14 perfumes em outubro, esses 6 foram os meus favoritos, eita! Os melhores perfumes masculinos do mês! Os que eu mais gostei e os que fizeram meus olhos brilharem! Coração bateu mais forte e eu me apaixonei logo na primeira borrifada! E tudo isso aconteceu nesses últimos 30 dias, fechado, Timé? Então, bora se ligar agora nessa lista pesada que eu separei pra vocês no vídeo de hoje? Mas antes, se você ainda não me conhece, fala, Timé! Tudo certo com vocês? Muito prazer, eu sou o Coloral! Fundador aqui do Homem Cheiroso, que é Perfumes Masculinos, e ponto final, o novo canal do Coloral! E sem mais delongas, eu já vou apresentando o primeiro... Mas como que eu derrubei, meu Deus do céu! Eu acho que quebrou, Timé? Eu acho que quebrou, pelo barulho! Aguenta o coração, vamos ver se o Casco quebrou! Cara, que susto, velho! Todo vídeo eu tô quebrando tudo aqui! Não quebrou, Timé! Graças a Deus, não quebrou, porque eu ia ficar bem chateado! Caramba, eu preciso ser menos desastrado, não é possível! Deixa eu borrifar na fita ou fatima com cuidado, porque esse cara não quebrou! Ele resistiu até a queda, Timé! Ele é forte! Sexto lugar, como um dos meus favoritos do mês, nós temos lançamento de Eudora! Calma, irmão! Clube 6, intenso! Sim! Ó, nossa, que delícia! Iniciamos nossa lista por aqui, Timé, com um nacional! Gosto muito dessa linha por aqui de Eudora, e agora mais um que mantém a qualidade! E pelo seu custo-benefício, tá maluco? É surpreendente! Ele é definitivamente um perfume amadeirado, ó, com uma saída até mais fresca, mas que logo vai pra um caminho bem confortável, com couro e um fundo caramelado, que ó, me pegou por ali, hein? Me pegou! Mais indicados pra eventos noturnos, com certeza, mas não é o perfume da balada, não é o perfume baladeiro, tá? Clube 6, intenso de Eudora, é algo mais alinhado, um pouco mais refinado até, eu acho que poderia funcionar muito bem pra uma social na casa de alguém, pra um jantar na casa de alguém, pra um jantar em um restaurante, algo nesse esquema! Fixa bem na minha pele, viu? Por volta de umas 7 horas, mais ou menos! E agora, Timé, chegamos no momento que ele brilha demais! Fora que o frasco é resistente, né? Pelo que vimos da queda! Mas, enfim, que é o seu preço, o custo-benefício desse cara por aí, R$109,90 no Clube 6, intenso de Eudora, ó! Dá palme muito importado por aí, viu? Perfumaço! Lançamento da marca, merece palmas, merece palmas, ó! Bate palma aí, pô! Bate palma aí, quem já conhece o perfume também! Enfim, perfumaço, que eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês! Ok, Timé? Aproveitem que dá esse preço, eu não sei se vai aumentar depois, Não sei se vai permanecer esse preço de R$109,90 O que é fato é que o custo-benefício dele é surreal nesse momento! O quinto perfume que eu mais gostei de conhecer nesse mês de outubro, ó! Uma opção pro dia a dia agora, hein? Um perfume gelado, gelado! Sim, olha isso, Timé! Ô, delícia! Eu estou falando desse cara por aqui, que é o Cuba Presti Platinum! Olha só! Muito barato, inclusive, hein? Já vou chegar no preço por lá! Esse aqui é caso sério, Timé! Aguenta coração! Muito indicado pra dias quentes, pra dias mais abertos, pra dias de sol, pra você realmente ter uma vibe mais refrescante por aí! Cuba Presti Platinum traz notas cítricas bem evidentes, como, por exemplo, a bergamota, Um lado floral nada enjoativo e uma sensação terrosa com um patchouli sensacional! O incrível é que essa mistura de cheiros do cítrico com o floral e o terroso me dá uma sensação ali de algo gelado, tá ligado? Algo realmente muito refrescante! Acho que por isso, claro, combina tanto com dias mais quentes, ok? Peguei recentemente essa fragrância por aqui, ó, que vem até com essa capa protetora, Uma embalagem até que bonita, né? Um frasco bonito também! E foi uma grata surpresa positiva! Fixação, ele não é uma bomba atômica, claro, não! É um perfume realmente um pouco mais leve, um pouco mais refrescante, Mas que fixa bem pela pegada do perfume e a relação custo-benefício também é surreal, né, Timé? Vai ficar aí na faixa de umas 5 a 6 horas no máximo na pele, ok? Mas aí coloca na balança o preço, porque ele custa nesse frasco grande por aqui, ó, 69,90! É muito em conta, Timé, muito em conta! Esses dois da lista realmente abriram com um preço surreal, né? Surreal! E são ótimas fragrâncias! Eu vou deixar o link aqui pra você comprar o Cuba Breast Platinum na descrição e ainda tem cupom de desconto! Eu consegui cupom de desconto pra você comprar pagando mais barato ainda nesse Cuba por aí! Quem também já conhece esse perfume, por favor, deixem as suas opiniões aqui nos comentários! Realmente um perfume muito bom e muito em conta! O quarto perfume que eu mais gostei de conhecer em outubro também é um perfume super baratinho, que me surpreendeu demais, demais, Timé! Vamos lá, vamos lá! Pega o borrifador desse cara por aqui! Eu acho que é um dos borrifadores mais gostosos! Nossa Senhora! Que eu já realmente senti na vida! Dá vontade de ficar borrifando, borrifando, borrifando sem parar! É muito controle que tem esse borrifador! Realmente você consegue... Ah, eu quero esse borrifador muito! Você consegue! Quero borrifar pouquinho! Você consegue também! É incrível, Timé! É incrível! Eu estou falando, ó, dessa fragrância nova pra mim, que é o Color Me Black! E a marca é Milton Lloyd! Que é muito recente, muito novidade pra mim e acho que pra vocês também! Eu não conhecia, eu confesso essa linha, até um de vocês, um inscrito, comentar comigo! Fala, ah, você já conhece os perfumes Color Me de Milton Lloyd? Aí eu falei, que parada é essa aí? Aí eu fui atrás e, curiosamente, na semana retrasada, eu estava em uma loja de perfumes e tinha um totem dessa marca! Aí eu falei, opa! Lembrei do que o inscrito me falou! Falei, ah, vou comprar algum deles, né? Vou conhecer pra ver qual é a pegada, pra ver como é que é o cheiro, pra ver se é bom perfume mesmo! Enfim, e ó, caramba, velho! Muito, muito gostoso! O que eu mais gostei da linha inteira foi o Black, por enquanto, dos que eu conheci, né? E paguei muito em conta, time, muito barato! R$70,00! Vocês têm noção? Ele lembra muito um perfume importado caro e super hypado, que é o Invictus! Sério! É muita similaridade com o Invictus por aqui! E beleza, né? Eu falei, bom, é um perfume realmente muito em conta, um perfume que eu acho que não vai fixar muito, né? Que vai realmente sumir aí, depois de umas 2, 3 horas na pele, eu já estava com essa expectativa em relação a essa fragrância por aqui, mas ele me surpreendeu também na performance, time, é sério! Ele fixou na minha pele com maior evidência durante umas 5 horas, mais ou menos, e foi até umas 6, 7, de uma maneira mais tímida também! Mas, pô, pelo custo-benefício, pelo preço desse produto, pela pegada no cheiro também, é uma excelente pedida, realmente a marca tá de parabéns! Pelo que eu pesquisei por aqui, é uma marca londrina realmente, ok? Conheci por indicação de um de vocês e gostei muito do que eu senti! Color Me Black, um dos perfumes que eu mais gostei de conhecer agora em outubro, quarto lugar, e o link pra ele tá aqui na descrição e também tem cupom de desconto, hein? Consegui cupom de desconto nessa fragrância por aí! Bora, time! Terceiro lugar, medalha de bronze! Deixa eu borrifar por aqui, esse é forte, hein? Não dá pra borrifar muitas vezes, não! Tem que dar uma maneirada na borrifada por aí, mas é uma delícia! Meu Deus do céu, time! Nossa Senhora, que cheiro impactante, que cheiro marcante, que cheiro gostoso de sentir! Eu estou falando desse lançamento de Asaparfãs por aqui, da linha Nish dos caras! É o Crush For You! Sim, sim, sim! Acabou de sair do forno, time! Foi lançado essa semana, chegou aqui no QG do Macho Moda, eu provei e eu falei, Putz, os caras estão demais! Os caras, eles realmente não estão pra brincadeira! E olha o frasco, olha a nova pegada do frasco por aqui da Asaparfãs! Realmente muito chique, muito refinado! Se você curte fragrâncias gourmand, tá ligado? Que lembram sobremesa, doces e tudo mais! Você vai simplesmente pirar nessa fragrância por aqui! Ó! Meu Deus do céu, que perfumaça, time! Qual que é a vibe? Conta pra gente, pelo amor de Deus, quando eu estou curioso pra conhecer esse Crush For You por aí! Vamos lá! Ele tem um caramelo muito cremoso em sua base, consigo sentir muito isso por aqui! E um toque de gengibre e rosa também! Então é um perfume realmente marcante, que impacta, que vai chamar a atenção, mas também um perfume bem gostoso! Como eu disse pra vocês, um perfume gourmand, que lembra até sobremesa! Sabe qual a sensação que me traz por aqui, ó? Não sei, ele me remeteu, ele me lembrou! Quando eu borrifei no corpo também, quando eu usei essa fragrância, ele me lembrou bastante como se eu estivesse abrindo uma embalagem de Skittles por aí, sabe aquela bala, Skittles vermelhinha? Se eu estivesse abrindo uma bala de Skittles e estivesse com um pote meio que doce de leite por aí, um caramelo cremoso ali do lado e comece essas duas coisas juntas, tá ligado? Criei uma sobremesa por aqui, Timê! Skittles caramelado! Mas enfim! É isso que ele me lembrou! Essa sensação que veio logo na hora que eu senti o perfume, que eu borrifei o perfume! Ó! E fixa muito! Projeta com força! Ele é um perfume realmente que vai chegar antes de você nos lugares que você vai chamar a atenção! De longe, mas de longe a minha esposa sentiu e falou, nossa, que perfume bom é esse aí! Eu nunca senti esse cheiro não! É, ele é diferenciado também! Porque ele também é inspirado em perfume de nicho, enfim! Ó! Baita construção que a Asa Parfums chegou no Crush For You por aqui! E o preço dessa belezinha aí, hein, colorado? Deve custar mais de R$400, mais de R$500, né? Não, time! O custo-benefício, como vocês já estão acostumados da Asa Parfums, é realmente surreal de bom! Na faixa dos R$170, você vai poder comprar, você vai poder adquirir esse perfumaço, essa construção incrível de fragrância que a marca acabou de lançar! E pra vocês tem cupom de desconto também! É só inserir MASHOMODA, MASHOMODA, em qualquer compra que você fizer no site da Asa Parfums pra você ter um desconto, tá bom? Não só no Crush For You, mas você pode comprar também os perfumes inspirados, os contratipos de Asa Parfums, eles têm muitas opções realmente muito boas! Então bora, time! Link e cupom aqui na descrição pra você conhecer a marca, se você ainda não conhece ainda, ou então, se você já conhece a marca e quer investir, quer sentir, quer provar esse perfume por aí, bora! É, esse pódium tá complicado, time! É só perfume top! É só perfumaço! E em segundo lugar, deixa eu borrifar por aqui, nossa, o quarto vai ficar muito cheiroso, com o Crush For You, e agora com esse cara por aqui, ó! Jesus, que isso, meu Deus do céu! Obrigado, Deus! Que perfume maravilhoso! Já me estão falando desse cara por aqui, de Aoramai, Amber Wood Gold Edition! Que fragrância, time, ó! Que delícia de perfume! Como eu já disse aqui no canal recentemente, todos os perfumes que trazem esse ar, essa vibe de erva pura de Sergioff, estão com um crescimento absurdo, sim! E a Amber Wood Gold Edition é uma das fragrâncias que mais se aproximam desse perfume de nicho de mais de 3 mil reais, pois é! Esse cheiro por aqui, time, ó! É o hype do momento no mundão! Inclusive, eu postei vídeo essa semana, né, sobre os perfumes mais hypados do momento, e adivinhem, sim, 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 esse cheiro tá no top! Amber Wood Gold Edition tem essa vibe frutada, adocicada, com baunilha, ele é ambarado, só que mais alegre, pra cima, good vibes! Ele tem um acorde de cesto de frutas, tá ligado? Que é como se você misturasse várias notinhas frutadas, tudo junto, em um cesto, tipo manga, melão, pera, e por aí vai! Combina demais pra um almoço ao ar livre, em dias de sol, algum final de semana de férias pra você levar esse cara por aqui em uma praia mais refinada, tipo o litoral norte aqui de São Paulo, tá ligado? Nordeste brasileiro, e por aí vai! E, ó, fixa demais na pele! Amber Wood Gold Edition não sai nem ferrando, mas tem que fazer muita força pra ele sair do corpo, viu, time? Tá na faixa dos 700 reais essa fragrância por aqui, realmente o primeiro da lista, que é um perfume mais caro, né? Mas, ó, time, vale cada centavo! E se você pensar que o Herba Pura, né, custa mais de 3 mil reais, e você quer um perfume com essa mesma vibe, com poder, com performance, é um baita investimento, realmente, o nosso Aura Amai Gold Edition, Amber Wood Gold Edition. Em primeiro lugar, time, curiosamente, um dos que eu mais gostei de conhecer em outubro também, que eu não conhecia, foi outro perfume de Aura Amai que eu tive acesso. Agora eu estou falando do Laventor Night, olha só! Como vocês sabem por aqui, eu já comentei diversas vezes sobre o Date of Cool Water, né, time? Eu não conhecia, até então, até um tempo atrás, a referência, né, do David of Cool Water, que é Green Larch Tweet, da casa Creed, pois é. Pois bem, eu fui pesquisar, né, porque eu gosto tanto do Cool Water, eu falei, não, devem ter outros cheiros parecidos, outros perfumes similares, e eu quero conhecer mais opções desse tipo, desse estilo de fragrância, né? Foi então que eu cheguei nesse cara por aqui de Aura Amai também, que é o Laventor Night. Eu diria que esse perfume por aqui é uma versão mais elegante ao David of Cool Water, tá ligado? Ele é mais sóbrio, mas em compensação, ele fixa muito mais. Se a gente tem uma performance de umas 6 horas, por exemplo, do Cool Water aqui, pra fácil, fácil, mais de 10 horas, 11 horas na pele, dura praticamente o dia inteiro, ok? Por tudo isso que eu comentei, que eu estou comentando com vocês, por todos esses argumentos que ele ficou em primeiro lugar da minha lista de outubro. Cítrico, ozônico, amadeirado, ele tem essa vibe meio marinho, com ervas, nossa senhora, que delícia de fragrância. E também tem um leve atalcado por ali, que deixa tudo realmente um pouco mais neutro. Você vai ter um equilíbrio muito grande entre todas as nuances do perfume. Surreal, Timê, surreal o trabalho que a marca trouxe por aqui. É uma fragrância, é um perfume versátil, você vai conseguir usar até em dias mais quentes, ok? Pra diversas ocasiões do seu dia a dia, até um evento mais chique, um evento mais elegante, ele combina demais. E o preço dele é incrível, Timê, é incrível. Você vai pagar por aqui no Laventure Gnai, na faixa dos 300 reais. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês conhecerem esse perfume, e pra quem já conhece também, borrifou, secou um frasco, sei lá, ou pegou um decante às vezes, ou conhece o Creed, conhece o Cool Water também, ter uma outra percepção desse estilo de fragrância. Link aqui na descrição, passem por aí, Timê. E é isso, hein? Os melhores perfumes que eu conheci em outubro. Eu, como eu falei pra vocês, comprei 14 fragrâncias. Esses seis realmente me pegaram. Eles bateram o meu coração mais forte, brilharam os meus olhos. E realmente abriram, entraram por aqui nessa nossa lista. Então, recapitulando. Club Six Intenso, de Eudora. Cuba Prest Platinum, perfumaço. Color Me Black, uma grata surpresa de conhecer. Crush For You, de Asa Parfums, linha de nicho dos caras. Realmente um baita lançamento. Amberwood Gold Edition, o hype do momento. E Lavender Ignite, realmente um outro perfumaço que eu gostei demais de conhecer. Super elegante. Comentem por aqui se vocês já conhecem algum desses seis perfumes, alguma dessas seis fragrâncias. Compartilhem as experiências de vocês. Qual foi os perfumes que vocês compraram nesses últimos meses, nesse último ano, que despertaram emoções. E realmente fizeram vocês serem muito elogiados. Comentem, Timê. Comentários aqui do Homem Cheiroso estão sendo abertos para vocês descerem a letra. Aqui em cima você vai encontrar as redes sociais aqui do canal. Bora pra lá também. E tem conteúdo semanalmente sobre perfumes masculinos e ponto final. E aqui do lado, outros dois vídeos sensacionais para vocês também assistirem. Ok, Timê? Então bora pra cá, bora pra lá. A gente se vê por aqui no canal, às 11h45 da manhã, ao longo da semana. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo. Valeu e eu fui!